O programa Brasil Sorridente recebeu este ano mais de 150 milhões de reais e o valor representa mais de 80% do repasse feito em 2022. A política nacional de saúde bucal foi incorporada à lei orgânica de saúde no ano passado e o investimento no programa foi ampliado. Mais equipes foram credenciadas e novos centros de especialidades odontológicas foram implementados e modernizados. Atualmente, são cerca de 31 mil equipes de saúde bucal espalhadas pelo país. Entre os estados que receberam mais recursos estão Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Ceará e Maranhão. O Brasil Sorridente foi criado há 20 anos para garantir serviços de saúde bucal de forma gratuita pelo SUS para a população mais vulnerável e em regiões mais remotas do país. O programa oferece atendimento preventivo, tratamento especializado e recuperação dentária. Na última década, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa Vanessa. E o secretário executivo do Ministério da Saúde ressaltou os números do Brasil Sorridente deste ano. Vamos ver. O programa Brasil Sorridente conta hoje com 31.775 equipes de saúde bucal, financiadas em 5.096 municípios do país. Contamos também, nesta mesma competência, com 1.197 centros de especialidades odontológicas distribuídos em 963 municípios. Há várias ações que foram realizadas ao longo do ano de 2023 e que continuam a ser executadas em 2024. Dentre elas, nós citamos o aumento expressivo dos valores de custeio e investimento, totalizando 136,87 milhões de recursos repassados fundo a fundo aos gestores locais. Isso representa um aumento de 126% em relação ao ano de 2022. Temos também mais de 83 mil próteses dentárias que foram entregues por meio de laboratórios regionais de próteses dentárias presentes em 3.287 municípios. Hoje, contamos com 4.008 laboratórios regionais de próteses dentárias em 3.963 municípios. Tivemos também um incremento de 7.708 novas equipes de saúde bucal credenciadas e que, de sobremaneira, contribuíram com a cobertura da saúde bucal na atenção primária à saúde no país.